Defesa civil. Sem alarmismo, sem terrorismo, sem, vamos dizer assim, uma visão catastrofista, nós temos que estar preparados para enfrentar situações críticas não comuns. A probabilidade não é grande, mas é suficientemente perigosa, vamos dizer assim, trágica, que justifica ações adequadas. Um bom exemplo é o próprio setor elétrico. Por muito pouco, nós não entramos até agora em racionamento. O racionamento de energia é uma tragédia. Então, para evitar o racionamento, é fundamental que haja extrema competência e critérios adequados para que a gente fique longe dessa situação. O incêndio da Boate Kiss, todo mundo lamenta, é um negócio terrível. Poderia facilmente ter sido evitado numa cidade com tantos professores universitários, tantas universidades, tanta gente que, teoricamente, numa simples visita, teria percebido que aquilo lá não era adequado. Aqui em Curitiba, aqui em Curitiba, vimos o problema da UTI, do Hospital Evangelico. Poxa, há tantos anos, será que ninguém desconfiava que alguma coisa poderia estar errada? Então, a nossa atitude tem que ser proativa e atenta aos problemas a que estamos sujeitos, desde individuais até coletivos. Foi até interessante que, no dia que o asteroide passou pertinho da Terra, um meteorito atingiu a Rússia vindo de banda, ferindo mais de mil pessoas. Poderia ter arrasado aquela região e provocado outros danos se ele, por fração de grau, tivesse se dirigido a um lugar mais habitado. Então, nós estamos sujeitos a isso, e sempre foi assim. No século XX, nós tivemos terremotos que mataram dezenas de milhares de pessoas, erupções vulcânicas também impressionantes. A primeira e a segunda guerra mundial, a luta lá, a violência do mervermelho, então nós estamos sempre até convivendo com essas coisas. Maremotos, terremotos, tufões, furacões, tornados. Então, cada lugar da Terra tem, vamos dizer assim, vocação, tem condições mais ou menos perigosas de exposição a tragédias. É o caso do Japão, um exemplo importante. Por isso, os japoneses têm tecnologia hiperdesenvolvida e treinamento, desde que as crianças são pequenas, para sobreviverem às condições não comuns de tragédia. Aqui no Brasil, por uma série de razões, nós esquecemos que também podemos ser alvo. Então, a gente olha até com preocupação quando a gente vê prédios de 45 andares numa praia, à beira do mar, quando as cidades vão se transformando em desfiladeiros de prédios gigantescos. Como é que o povo vai agir se houver um grande incêndio, um terremoto, um atentado terrorista no meio disso tudo? Ou um simples meteorinho que caia ali dentro? Qual é a sinalização? Qual é a atuação do Corro Bombeiros? Como é que a população deve agir? Então, nós temos que educar nossas crianças, desde o maternal até em cursos de mestrado, pós-doutorado, para terem treinamento de sobrevivência em qualquer situação. Nós não temos mais o serviço militar obrigatório, que era uma maneira até do pessoal aprender, pelo menos os homens aprenderem a viver assim. Os escoteiros também é um movimento que está em decadência, pelo jeito. E assim, a juventude atual, ela está se tornando especialista em teclado, display, teclado, telefone. E se houver uma tragédia? Eles vão saber sobreviver? Vão ter educação para isso? Com destaque, falando do Brasil, que é um país abençoado por Deus, e se as pessoas têm escapado de problemas que outros enfrentam até rotineiramente, isso tudo não quer dizer que nós estejamos livres disso. Se prestarem atenção às nossas montanhas, à topografia, desde o Rio de Janeiro até a Concórdia, Curitibano, numa Serra da Neblina, lá em cima, vocês vão poder ver que isso aqui já foi afetado tremendamente por deslocamentos da crosta terrestre, por vulcões, etc. De repente, um deles aí resolve nascer de novo, ou a gente esteja chegando a um limite das placas tectônicas, uma nova fragmentação pode acontecer. Quer dizer, numa geração futura, isso tudo poderá acontecer e vai acontecer, com certeza. Agora, no momento atual, nós temos aí problemas das tempestades solares, a hipótese de mudança de polaridade magnética da Terra, o famoso CO2, e até catástrofes como a explosão de uma usina nuclear, coisas assim, uma nova Chernobyl. Então, aqueles que são mais preparados, melhor preparados, que têm uma formação técnica, que são educadores, que têm liderança, precisam discutir isso. Por quê? Um processo, uma catástrofe dessas, poderá varrer do mapa uma cidade, um estado, uma região, ou até o país inteiro. E as consequências serão maiores ou menores, dependendo da habilidade que tivermos de prever o problema, de identificar formas de enfrentamento disso tudo. A pior situação é dar uma de avestruz, é enfiar a cabeça e não querer ver nada. Agora, com certeza, agindo dessa maneira, nós estaremos condenando nossos descendentes, pelo menos.